Levanta a tua mão e dê glória a Jesus. O Espírito de Deus está aqui, meu irmão. Vamos ver se vai acabar a glória. Um minuto de glória a Deus e aleluia. Enquanto tu dá glória aqui, o anjo do Senhor está lá na tua casa agora. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Irmãos, é um motivo de muita honra e alegria estar nessa vigília. Que faz parte da minha história, da minha trajetória. Hoje eu moro no estado do Espírito Santo. Eu vim pra cá e prontamente o pastor Renan me convidou para vir na vigília. Não são sem limites e eu vim e agradeço a Deus pelo carinho. A todos que me antecederam. Fui muito abençoado pela vida de todos vocês. Vou cantar o hino muito conhecido, tocar na realidade. Você que souber, me ajude. Já sente ele no teu lugar, pode sentar. Ele já deu glória, já pulou. Eu vou te fazer um pedido. Se você sentir a presença de Deus, manifeste, amém? Obrigado. Só vira pra esse irmão que tá ao teu lado e fala assim pra ele. Jesus... Fala com voz de profeta, irmão. Jesus está voltando. Eu acho que ele não entendeu. Vira pra ele e fala... Jesus... Está voltando. Grave isso. Eu... Fala pra ele e fala assim pra eles. Tá voltando. Amém. 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 Amém.